Vai lá. Gente, que dia é hoje? Dia 15? Hoje é dia 15, ó. O que significa que amanhã, ó, é o dia do Brasil Day 8X, festa dos 7, versão 2023, né? E, nossa, tem tanta gente perguntando, muita... Antes de vocês perguntarem, de a gente responder as perguntas, eu já vou falando pra vocês, tá? Que os nossos vendors estão aí se preparando pro melhor. Então, o que nós vamos ter? Vocês já sabem quem eles são. E o que eles vão fazer? Pastel, pastel de queijo derretido, delicioso. Pastel de carne com queijo. Vai ter açaí com aquelas coisas deliciosas em cima. Também, quem vai estar lá? O nosso querido, amado, Leonel da Pizza, com as nossas pizzas com catupiry. Ah, olha, já tô com água na boca, você não tá? Hum, tô tá. Ah, tá aqui atrás a Luciane, que tá me ajudando aqui hoje. Que faz parte também do nosso Cultura Brasil Austin. Uma novidade, porque a Lua, nossa querida Lua da Coxinha, está viajando, nós convidamos o In Cup. E é uma surpresa nova pra vocês, tá? É In Cup porque é umas coxinhas deliciosas que vêm num copo, tá? Eles vão estar lá exclusivamente vendendo a coxinha. Outra pessoa que vai estar lá no de repente, que a gente ainda nem tinha colocado, não deu tempo de colocar, é o Taipo, que vai vender o quê? Tápio. Que vai vender ao Cristiano Prada, aquela simpatia, que vai estar lá com o pão de queijo. Que não podia, né? Pão de queijo tem que ter de manhã, de tarde e de noite. Pronto. E, logicamente, nós vamos ter uma nossa, a Edis, chocolates, ela vai ter umas sobremesas surpresas, acho que vai ter até, sabe o quê, Lu? Vai ter mousse de maracujã. Nossa, delícia, tipicamente brasileiro isso. Tipicamente brasileiro. Vai ter uns cookies lá pras crianças e, logicamente, brigadeiros. Então, essa é a parte da culinária, né? Quais são as perguntas mesmo que a gente, que o pessoal tá fazendo, Lu? É, tem gente perguntando assim, Ana, não comprei ingresso, tem na hora pra vender? Olha, eu vou falar, ainda não comprou ingresso? Como assim? Não entendo, eu não entendo. Entra no site lá e... Entra no site, entra lá no cultura-brasil-austin.org, clica lá no banner e já entra no ITICS pra garantir seu ingresso, tá? Mas na hora, se chegar, vai ter, né? Nós não temos mais VIP, só ingressos normais, tá? Eles estão 35, novidade, viu? Não vamos aumentar o preço amanhã. Então, vai continuar 35, pra que todo mundo tenha a oportunidade de ir, se divertir. E as crianças, acho que é de 0 a 11, a 10, é free, legal, né? Porque elas são as principais pra nós do Cultura Brasil-austin. E de 11... 16, né? Não, 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 mudou tudo, querida. Tem que olhar lá, eu acho que de 15 pra cima, paga normal e de... Ah, é, tá certo, de 11 a 15, é 10 dólares. Nossa, confusão, vai lá e ITICS. Entra no ITICS, a gente não consegue gravar. Gente, muita coisa na cabeça. O que mais? Vai ter Guaraná? Vai ter Guaraná. E vai ter alguma atividade de entretenimento pras crianças? Vai, lógico, como eu falei aí, a gente sempre pensa nelas. Então, a nossa querida menina do Face Painting vai estar lá, é gratuito. Pra todas as crianças. O nosso querido Balloon Twister, ele está em todos os nossos eventos, é um querido. E também vai ter uns brinquedos lá pra eles correrem, brincarem, muitas surpresas, tá? Que a gente está guardando lá pra eles. Ana, nas atrações musicais, assim, que o pessoal quer saber. Eu não curto muito a Cher Music, mas eu gosto muito de um sertanejo. Vai ter? Não, vai ter tudo, né? Tem de tudo. Ó, preste bem atenção no que eu vou falar pra gente encerrar essa coisa maravilhosa que vai acontecer. Ó, as portas vão abrir às 5h30. 5h30 já tem comida pronta lá pra vocês, tá? Às 6h em ponto, nós vamos ter os lindos, maravilhosos gatos, Thiago e Gabriel, que vão nos contemplar com aquela música raiz, né? Que é caipira, sertaneja. Uma coisa linda. Vocês têm que ver o que eles vão fazer lá. E depois a gente logo vai ter uma surpresa. Eu tenho uma amiga minha, muito querida, Simone Novaes. Acho que todos vocês conhecem ela já. Ela fez uma música que me tocou muito. E ela vai como nossa convidada pra apresentar essa mesa, essa música, que eu acho que toca todo mundo, né, Lu? Fala sobre, né, a gente tá sempre crescendo, não ter medo de não continuar. Você representa, né? Representa todo esse pessoal que tá por aqui. É lindo, eu quero que todo mundo esteja lá pra ouvir essa música linda. Perfeito. Vamos ter o nosso querido Frederico, que é um cantor, ele faz as músicas dele, ele tem um estilo todo dele, ele é muito conhecido na cidade. Mas eu pedi pra ele cantar MPB e ele faz um show, ele vai estar com uma banda, gente, que até o Coutinho, quem conhece o Coutinho vai estar lá. Coutinho, quem não conhece, ele é um percussionista, já tocou com várias pessoas famosas. Ele é um ícone também na música brasileira. Logo em seguida, nós vamos ter a escola de samba e o Sander, que é um cantor novo, pelo menos pra mim, aqui na cidade. Ele tá há pouco tempo e ele também vai fazer um repertório de carnaval, de axé pra gente dançar. As meninas vão estar lá dançando com a gente, surpresa. E, finalmente, nós vamos ter os nossos queridos, amados, Fusca XR3. O ápice da noite. Tem que vir. Seis horas tem que estar lá e ficar até as onze. Não é muito tempo, né? Não vamos ficar lá dançando até duas horas da manhã, né? Vai até quilômetros, falar nisso. Vai até quilômetros mesmo? Até as onze. Onze horas nós temos que, ó... Perfeito. Então, é uma festa... Cinco horas de festa boa. E tem muita surpresa, viu, gente? Muita surpresa lá. Dos nossos sponsors de... Nossa, nem vou falar mais, senão vou estragar tudo. Ó, por favor, comprem seus ingressos, garanta o seu local, o seu... O seu ingresso pra estar lá, porque é um trabalho bacana que a gente tá fazendo. Vocês vão conhecer o trabalho do Cultura Brasil Austin, que tá cheio de novidades das crianças. As crianças, escola nova, a escola de português como língua de herança. A nossa biblioteca que nós... Eu não vou falar mais, tá? Tá cheio de coisa nova lá. Pré-escola... Vem lá amanhã pra saber tudo que nós temos pra vocês. Vocês aí, prestem muita atenção. Pré-escola bilíngue, português e inglês. Pré-escola inclusive. Então, nós estamos aí, ó, abrindo um espaço enorme e a gente quer que você esteja com a gente. Tá bom? Essa festa é pra vocês. É pra nós. Então, vamos lá, vamos curtir. Traz seus amigos, traz seu chefe, todo mundo. Vai ficar marcado na memória. Vou tá lá esperando vocês, tá? Quem viver, verá. Quem viver, verá. Você não quer ficar fora, né? Não vai ficar fora dessa. Não mais. Tá bom, gente. Um beijo, eu vou lá trabalhar pra festa. Até amanhã, gente. Até amanhã. Tchau.